Policiais federais encontraram moedas douradas na casa do doleiro Najum Azaro Flato, Turner, preso nesta terça-feira durante a Operação Patron. Segundo apurado pelo G1, os objetos ainda serão periciados para saber se são de fato feitos de ouro. As apreensões ocorreram em São Paulo, onde vive Turner. Também durante as diligências, nesta terça, agentes encontraram na casa de Mira de Oliveira Ataíde, namorada de Dário Messer, o doleiro dos doleiros, três bolsas e um relógio Rolex. De acordo com a Polícia Federal, uma das bolsas custa aproximadamente 50 mil reais. Com o dinheiro do povo é muito fácil ter bens de alto valor. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva!